E aí pessoal, eu sou o Gesserck, muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu auxílio emergencial foi aprovado, mas está em processamento. O que significa? Pessoal, para as pessoas que acessaram o aplicativo ou o site do auxílio e estiveram encontrando essa mensagem, seu benefício emergencial foi aprovado. O pagamento está em processamento, aguarde para saber como receberá seu benefício. Lembramos que não é preciso ir até uma agência da caixa. Bom, quer dizer o seguinte, primeiro fique tranquilo, fique tranquila. Isso é uma notícia boa e significa que sua situação deu certo, ou seja, você está dentro. Sua situação cumpre os requisitos para estar recebendo aí. A ajuda do governo deu positivo, tranquilo pessoal? E a mensagem, pagamento está em processamento, quer dizer que a caixa está organizando para dentro de algumas horas liberar o pagamento para você e todos que estão na mesma situação. E vai avisar onde será depositado o dinheiro pelo próprio aplicativo. Beleza? Então não precisa esquentar a cabeça, não precisa se preocupar, que tudo vai dar certo. Já deu certo. Só aguardar e continuar monitorando. Bom pessoal, então é isso. Espero ter esclarecido essa dúvida aí para quem tinha. Se inscreva no canal, deixe seu like para me ajudar na divulgação. Compartilhe para quem não sabe, para quem tem essa dúvida. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus